Oh cabelo, cabelo meu, tão belo, tão poderoso, tão eu Rebelde às vezes, às vezes dócil, crespo, liso, ondulado, pichain Jeitoso assim, de qualquer jeito, solto, preso, molhado, cheiroso, brilhante, macio Cabelo meu, tão belo, tão poderoso, retrato fiel de quem sou eu Comprido como deve ser, curto, se fica melhor Da cor que nasceu, da cor que eu quis Cabelo, de fio a fio, em cada olhar eu vejo um elogio Oh cabelo, cabelo meu, se você não fosse meu, eu não seria tão eu Naturaplant, você muda, a gente cuida Amém Amém